Olá, amigos! Hoje a intenção desse vídeo aqui é mostrar um pouco da periferia de Ribeirão das Neves, né? Muitos já dizem que Neves já é uma periferia, mas não é não. Mas existe muitas periferias dentro de Ribeirão das Neves, essa aqui é uma delas, né? Esse corvo aí, né? O pessoal joga muito lixo aí, né? Se não jogasse lixo, se não jogasse só o esgoto, seria mais tranquilo. Mas o pessoal ainda joga muito lixo. Aqui, continuando, né? A avenida aí, né? É, você pode ver, né? Não tá asfaltado ainda. Aqui é o bairro da Nova, né? Santa Martinha, né? Então, aí, pra você ver, dentro da periferia de Ribeirão das Neves, você mora em Neves? Já que você mora tão bem, é uma periferia desse jeito? Ou já é mais urbanizado, né? Aí, o que você me fala aí, né? Você mora em Belo Horizonte? Então, você é um cara... Muitas vezes, pessoas de Belo Horizonte, né? Nem é todas, mas a maioria é taxa Neves com uma pior cidade, né? Só mora em Belo Horizonte. Então, quando a pessoa fala mal de Neves, pode saber que eu não gosto, que eu não vou ficar satisfeito, entendeu? Então, é, no meu serviço de Neves, esse dia, o cara já chegou, fala mal de Neves, falei, sai fora, cara, sai fora. E não dei ideia pra ele também, não, porque aqui tem muita coisa boa. Gente, então, fica com adeus, o vídeo curtinho aí. E aí E aí E aí